O Junho Violeta é o mês voltado à prevenção e conscientização do ceratocone, doença de córnea progressiva. Nós estamos ao lado do Dr. Mário Bonfim e ele vai estar explicando pra gente o que é o ceratocone. O ceratocone é quando a córnea, que é uma parte transparente na frente do olho, ela se deforma, se deforma tomando a forma de um cone. Daí o nome cerato, que quer dizer córnea em grego, e cone é o cone. Então, essa deformidade, a gente dá o nome de ceratocone. Quais são as causas do ceratocone? O ceratocone pode ter uma causa congênita, que é bem mais incomum, e a causa mais comum é o coçar os olhos. O ato de coçar os olhos faz com que a pessoa desenvolva o ceratocone, porque isso vai rompendo várias fibras das diferentes camadas da córnea, com isso a córnea vai ficando mais flácida. E por ela ir ficando flácida, a pressão interna normal do olho, não a pressão do olho alto, a pressão interna normal do olho vai deformando o formato da córnea, deixando ela no formato do cone. Quais são os sintomas do ceratocone? Como é feito o diagnóstico? O sintoma, a pessoa refere que a visão está embaçada, embora existam inúmeras causas de visão embaçada. O ceratocone é uma dessas causas. Normalmente ele dá de uma forma simétrica, costuma dar nos dois olhos, mas sempre num olho pior do que no outro, na maior parte das vezes. Então, normalmente a pessoa fala que a visão de um dos olhos está ficando embaçada. Não é assim, ficou embaçado de um dia para o outro, é muito improvável de ser ceratocone. O ceratocone, o embaçamento vai acontecendo aos poucos. E o diagnóstico a gente faz no exame oftalmológico normal, no qual é muito importante a gente fazer um exame que se chama topografia corneana. Depois a gente até vai mostrar o aparelho, que é um aparelho que mostra a curvatura da córnea em centenas de pontos diferentes. Então, mostrando a curvatura dela em vários pontos diferentes, a gente consegue diagnosticar que a córnea está curva demais e que a pessoa tem o ceratocone. Além disso, é importante fazer um outro exame, que a gente vê a espessura da córnea, porque no que é a ruptura dessas fibras, a córnea, além de ficar deformada, ela fica um pouco mais fina. Então, junto com esses dois, a junção desses dois exames, junto com a refração, a gente vê o grau, a gente consegue diagnosticar que a pessoa está com ceratocone. Quais são as pessoas e a idade mais propícia para ter o ceratocone? A gente vê ceratocone muito, infelizmente, em criança e adolescente. É muito difícil ver em adulto e é bem comum, bem raro ver em pessoas idosas. Existe até uma certa discussão por que não se vê ceratocone idoso. Tipo, ceratocone melhora com a idade, não encaixa, não faz sentido. Será que antigamente as pessoas coçavam menos os olhos e por isso tem muito menos casos de ceratocone em pessoas idosas do que hoje? É a versão mais provável, que se acredita mais. E existe uma terceira hipótese que a gente acha improvável, mas que, de repente, pessoas com ceratocone estariam associadas com outros problemas de saúde, mas ninguém consegue encaixar em que elas morreriam mais novas e, por isso, a gente não vê tanta pessoa idosa com ceratocone. Qual a dica que o senhor deixa para os cuidados com os olhos e para a prevenção do ceratocone? Não coçar os olhos em hipótese nenhuma. Meu pai é oftalmologista, ele já aposentou. Ele sempre falava que os olhos a gente só pode coçar com o cotovelo, que não tem como. Então, é meio coçar o olho com o cotovelo. Então, é muito importante não coçar os olhos. Quando a pessoa coça os olhos, na grande maioria das vezes, é porque ela tem alergia nos olhos ou, às vezes, é pelo prazer. Coçar o olho é um negócio gostoso. Não estou falando que faz bem, é diferente. Mas é algo prazeroso coçar os olhos. Então, tem até um site disso, um site americano, que se fala sobre o prazer de coçar os olhos. Não menciona muito sobre ceratocone, mas sobre o prazer de coçar os olhos. Mas é muito importante não coçar os olhos em hipótese nenhuma, que isso é que faz a pessoa ter ceratocone.